Pese, irritabilidade, sonolência, fadiga, baixa autoestima, insônia e tristeza. Esses são alguns dos sintomas relatados pelas mulheres brasileiras no levantamento, esgotadas, o empobrecimento, a sobrecarga de cuidado e o sofrimento psíquico das mulheres realizado pela ONG Think Olga. Ainda de acordo com o estudo, quase metade das brasileiras sofre de algum transtorno mental. Acompanhe na reportagem de Gerrana Rodrigues. Falta de dinheiro, sobrecarga e insatisfação com o trabalho são algumas das causas apontadas pelas mulheres brasileiras como motivadoras do sofrimento mental. No Brasil, 7 a cada 10 pessoas diagnosticadas com ansiedade ou depressão são mulheres. O mundo do trabalho, o mundo produtivo, o mundo remunerado, ele não é acessível para nós, ele não é acolhedor para nós. Então existe toda essa questão que faz com que as mulheres acabem sendo a parcela mais pobre da população. E atormentadas hoje pelas dívidas, pelo endividamento, pela eminência da fome e tudo isso pressionando sobremaneira a psique feminina. Madalena Margarida, secretária de saúde do trabalhador NACUT, que também compõe o Conselho Nacional de Saúde, lembra como a situação econômica e social piorou para as mulheres após o golpe contra a presidenta Dilma. A gente viu as relações de trabalho cada dia mais serem precarizadas, a gente viu o desemprego, alto índice de desemprego e por isso as dificuldades de se sustentar. Hoje nós temos 38% das mulheres que são provedoras dos seus lares e além do autossustento tem também o sustento dos seus filhos e de outras pessoas que vivem na casa. Ter saúde mental pressupõe de ter uma vida digna, de ter trabalho decente, de ter salário. O estudo reconhece que o adoecimento da saúde mental feminina é multifatorial e que as questões de desigualdade de gênero precisam ser consideradas. Semanalmente as mulheres dedicam 21 horas às tarefas domésticas, o dobro do que os homens. As obrigações que as mulheres têm apenas por serem mulheres, como por exemplo essa conciliação entre o trabalho visto como produtivo, que é o trabalho remunerado, e o trabalho de cuidado, que é imposto às mulheres desde o seu nascimento e que acaba se tornando uma obrigação na mulher em casa. Além disso a gente tem a incidência da violência de gênero, né? O medo, sobretudo, esse constante medo de se colocar no espaço público, de se colocar no mercado de trabalho, de se colocar em algumas situações em que a gente tem medo de sofrer violência sexual, por exemplo. O medo de ser assediado, o medo de ser estuprado é uma constante na nossa vida e isso obviamente impacta a nossa psique. A saúde mental das trabalhadoras já faz parte da pauta do movimento sindical e também do Conselho Nacional de Saúde. Os movimentos querem o fortalecimento das políticas públicas, que diminuam a carga do trabalho de cuidado. Outra demanda é fortalecer o atendimento em saúde mental. Os CAPs são instrumentos importantes no atendimento. Agora os CAPs são insuficientes para atender a população. Então há uma necessidade de termos esses instrumentos atuando nos territórios, nos lugares onde as pessoas moram, para que possam atender a classe trabalhadora de uma forma geral, em especial as mulheres, que é quem mais procura o serviço público de saúde.